Como se enrola? Como se enrola? Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei porque você se foi Conta a saudade se sentiu E de tristeza vou viver aquele adeus Não pude evitar você Mas toda minha vida me fez viver Nessa história E das cadeiras do futuro Que a solidão em minha morte bate E da sua vida me fez viver E da sua vida me fez viver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto